Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, vamos brincar hoje com uma coisinha legal, eu quero fazer uma pendrive botável a partir do meu celular Vamos supor que o meu computador tem algum problema e eu preciso fazer uma pendrive botável para corrigir ele Eu vou fazer no meu celular, então eu achei esse programinha aqui, AtDroid, ele não precisa de root, correto? E enfim, vou instalar ele, já está instalado, agora a gente simplesmente precisa abrir o programinha Então, com ele aberto aqui, eu vou clicar em gravar uma RAW ou ISO, aqui então ele vai mostrar as minhas pastas Vou selecionar aqui a imagem do Debian, eu só tenho uma pendrive nele, já está ligado no celular Vou clicar aqui em USB Flash Drive, vou dar um OK E agora nós só apertamos esse botãozinho aqui para gravar Vejam aqui, minha pendrive é 16GB, a imagem é de 4GB E eu vou tocar em gravar aqui, e se você continuar, a imagem vai para ele todos os dados do seu pendrive, normal, vai formatar ela, né? E clico em fazer imagem Ele some tudo e o progresso fica ali em cima, estão vendo? Então ele está começando agora a gravar aqui e tal Agora a gente vai esperar, assim que terminar eu volto para mostrar para vocês Bom, estamos aí, 99% E puf, acabou bem na hora que eu fui para gravar, ainda bem, que legal Então está aí, ele te deu esse aviso aqui no final, do AtDroid Eu não sei ao certo se vai funcionar, obviamente, eu vou testar E esse vídeo só vai ir para o YouTube se realmente funcionar o boot Então agora eu vou, vamos ver se a gente viu o que acontece Não acontece nada Ótimo, não dá para tirar Mas aí gravou, beleza? Vou tirar a pendrive aqui E agora eu vou levar ela para testar, para ver se ela realmente dá o boot Eu não vou chegar a instalar Mas eu vou testar para ver se ela dá o boot mesmo, correto? Então é isso aí, galerinha Está confirmado, está testado, funcionou mesmo a pendrive Ela realmente fez o boot do Debian, bonitinho, como deveria ser E está aí aprovado esse programa para a gente fazer a imagem de pendrive, correto? Eu vou testar uma imagem de Windows Para ver se ela realmente consegue escrever também de Windows ou só de Linux, correto? Para a gente poder ver se resolve 100% dos nossos problemas Para poder ver se essa aqui vai ser a solução ideal Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal E ative o sinozinho de notificação Não se esqueça de deixar o like ou dislike E se quiser um comentário ou sugestão Não se esqueça de verificar nossas redes sociais E também o nosso site Onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library Até a próxima, galerinha